Fala, galera! Vocês pediram APH, então vamos começar. Vamos ter teoria e vamos ter prática de APH. Começando pela regra dos nomes, tá? Se você deve estar rindo do meu desenho, né? Se liga, eu fiz enfermagem, então meus desenhos vão ser bem objetivos, tudo bem? Galera, está rolando sorteio lá no Instagram, tá? Aproveita, corre lá, faz a sua participação para você ganhar um livro de fundamentos de enfermagem, beleza? Todo mês eu quero fazer um sorteio, tá bom? Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, beleza? Bom, vamos começar aqui a regra dos nomes. A regra dos nomes nós vamos utilizar para quem? Para aquele paciente que teve a superfície corpórea queimada, tá? SQC, tá? Superfície corpórea queimada, tá? Bom, então aqui tem o meu desenho lindo e maravilhoso, tá, gente? Esse aqui é só para chamar a mesma atenção de vocês e para que vocês, num dia de uma prova, consigam fazer um desenho simples desse e não vai arrumar a sua prova, pelo menos na questão de porcentagem, tá? Então é um desenho bem objetivo, ok? Bom, galera, olha só, eu coloquei os bracinhos para cima justamente por quê? Porque eu quero demonstrar para vocês algo que vai ficar muito fácil na cabeça de vocês, tá bom? Bom, de 100% do nosso corpo, se ele for queimado, aí a gente vai fazer uma avaliação da porcentagem, tá? Existem duas coisas importantes na queimadura, tá? A porcentagem e os graus que foram queimados, tá? O vídeo de hoje, apenas porcentagens, tá bom? Bom, nós temos aqui cabeça, membros superiores, tá? Um pescoço de girafa, temos aqui um tronco e membros inferiores, tá? Bom, como que isso é dividido, tá? Isso eu estou trabalhando com paciente adulto e não com pediátrico, tá bom? Bom, eu tenho 9% aqui, ó, 9% na cabeça, 9% nesse braço, 9% neste braço, tá? Observe uma coisa aqui bem importante, se está para cima, é 9, cabeça e pescoço, cabeça e pescoço, galera, é 9%, tá? Está tudo junto, tudo bem? Então, cabeça e pescoço, 9. Se os braços são membros superiores e não ficam para cima, superiores, então 9 cada um, tá? Beleza, 9, 9, 9. Até o tronco e até os membros inferiores, tá? Os membros inferiores, eles são 18 cada um, tá? Então 9 são só esses, o resto tudo são numerações diferentes. Então, 9, cabeça e membros superiores, 18. 18 são só esses aqui, ó, membros inferiores. Os membros inferiores são 18%, tá bom? Então, olha só, quem é 9%? Cabeça, ó, põe a mão na cabeça aqui, ó, mão, 9%, cabeça, 9%, outra mão, 9%, tá? Então, aquele bacu que a polícia dá, né, nos bandidos lá, o cara que é suspeita, aquele bacu, mão na cabeça, aí você pensa, 9%, 9% é cabeça, 9%. 9 são só esses. Agora, as pernas, 18 cada uma, tá? Se não pode repetir, o que que sobrou pro tronco? Se eu tenho 9 aqui, tenho 18 aqui, 36, tá? Beleza? Então, aqui eu tenho 36%. Como você vai decorar isso? Não sei, vai depender de você. Mas olha só, olha só as dicas que eu tô te dando. Membros inferiores e cabeça, 9. Pra baixo, 18. Tronco, 36. Galera, tudo múltiplo de 9. Só que se você somar tudo isso aqui, vai faltar 1%, tá? Então, o que que corresponde a 1%? Olha só, isso tudo aqui, órgão genital, seja masculino ou feminino, vai corresponder a 1%. Totalizando, então, 100%. Ah, é só isso? Não, não é só isso. Isso aqui, ó, é o básico pra você saber quanto que cada membro ou parte corresponde. Agora, a questão, ela vai dar o seguinte. Por exemplo, o paciente queimou a parte plantar da mão esquerda. Aí, você vai colocar 9% se ele queimou só a planta da mão? Hum? Não. Você não pode fazer isso, tá? Então, a primeira regra que eu vou falar pra você é o seguinte. Já decorou isso aqui? Ó, cabeça 9, caminha a mão 9, 9, 9. Olhei pra baixo, 18 cada membro. Voltando pra cá, 36, tá? Se você decorou isso, perfeito. Então, agora, vamos pra uma parte importante, tá? Ó, vamos imaginar, né? Mão, braço e antebraço. Então, você vai fazer o quê? Você vai dividir isso aqui. Na perna, você tem o pé, perna e coxa. Pé, perna e coxa. Então, você vai dividir sempre em três, tá? Então, vamos trabalhar primeiro aqui com os membros, que são mais detalhados. Geralmente, é os que queimam de forma mais irregular, tá? Mão. Você tem a parte anterior e a parte posterior da mão, tudo bem? Se, por exemplo, um membro corresponde a 9%, vocês concordam que anterior é 4,5, posterior é 4,5? Porque não é ele todo? Então, 4,5 de um lado, um lado todinho, ó. Anterior todinho, posterior todinho. 4,5 cada um, somando tudo, o meu braço aqui vai ter o quê? 9%. Mas aqui não está dividido em três partes, beleza? Então, o que que acontece? Duas coisas que você pode fazer, tá? Você pode colocar, eu vou pegar uma cor diferente, tá? Para eu não confundir. Ó, 3%, 3%, 3%, 3%. Isso aqui, eu estou considerando a parte anterior e a parte posterior. E se queimou só uma parte da mão, você vai considerar 3%? Não, você vai considerar o quê? 1,5%. Então, olha só, galera. 9% é o braço todo. A parte anterior todinha, 4,5. A parte posterior, 4,5. Soma 9. Se você dividir mão, antebraço e braço, você vai ter 3% contando anterior e posterior. Mas se eu queimei só essa região da minha mão, opa, vamos lá. Eu queimei só essa parte aqui da minha mão. Estava mexendo com fogo, queimei essa parte. Meu braço todo é 9? É 9. Mas queimou minha mão inteira? Não, foi só essa região. Então, essa parte aqui de cima não conta. Beleza. Vamos dividir em 3. 1, 2, 3. Aqui corresponde a 3. Mas não queimou aqui, só queimou aqui. Então, qual que é a metade de 3? Vai ser só essa parte, 1,5. Então, só fique atento a isso, tá? É 3% cada parte. Lembrando que se for a parte toda, se for a metade da parte, você coloca a sua metade. Professor, mas se for só um pedaço da parte, você considera aquela parte toda, tá? Para a regra ser mais eficaz. E o concurso, a prova, e até mesmo o seu dia a dia, você sempre vai arredondar para cima, tá bom? Por exemplo, se eu queimei só essa parte da mão, não tem como pegar agora 1,5 e dividir pela metade aqui na casa da mão. Vai ficar muito ruim essa conta, tá? Dá para fazer? Dá, mas aí fica muito complicado. E a gente quer o quê? No APH, transportar o paciente o quanto antes. Então, a gente quer fazer uma avaliação rápida para iniciar um cálculozinho de Parkland, que é o próximo vídeo, para fazer a reidratação desse paciente e remover para o hospital, para lá, sim, iniciar um tratamento para o queimado. Beleza? Bom, vamos aqui falar da parte inferior. Se eu tenho 18%, 18% na perna toda, se eu falo da parte anterior, 9%. Se eu falo da parte posterior, 9%. Agora, se eu dividir ela em 3, ou seja, 6, 12, 18. Então, é igualzinho de cima, só que o dobro. De 6, 6 e 6, tá? Ó, 6, 12, 18. Isso eu estou falando queimando tudo, tá? Por exemplo, eu queimei o pé, a parte plantar, que é a parte plantar e o dorso do pé, se eu queimei tudo, eu queimei 6%. Ou, pessoal, queimei a parte plantar do pé. O pé todo, não é 6? Se você queimou só uma parte, o que você considera? 3%. Bom, você tem a coxa, tá? A coxa. Você queimou só a parte anterior da coxa, você vai considerar o quê? Se foi só a metade da coxa, é 3%. Ah, você queimou a perna inteira, todos os lados, anterior e posterior, 18%. Ah, você queimou a perna e o pé, anterior e posterior, 6 mais 6, 12. Tá? Então, é isso, galera. É você saber a porcentagem, dividir em 3, e, se possível, dividir em 2, se não queimou tudo, anterior e posterior. Se não queimou, por exemplo, queimou só o anterior ou só a posterior, o valor que você tem aqui como referência, você vai ter que dividir ele. Beleza? Bom, cabeça. A cabeça não são 9% incluindo o pescoço? Então, você vai considerar 4,5 e 4,5. Anterior e posterior, tá? E a gente considera anterior incluindo o pescoço, posterior incluindo o pescoço na parte posterior. Tá bom? Beleza, galera? Então, aqui vai ser 4,5. 4,5 e atrás 4,5, tá? Eu vou apagar porque a questão vai ficar, vai confundir. Então, 4,5 no lado, 4,5 no outro lado, tá bom? Beleza. Agora sobrou o tórax, né? O tórax é a parte importante. Se eu tenho o tórax, que no caso, na verdade, eu não tenho o tórax, é que eu tenho o tronco, tá? Eu tenho o tronco. Bom, se eu tenho o tronco, o tronco corresponde a 36%, vocês concordam que se eu queimar só a parte anterior do tronco, corresponde a metade? Qual que é a metade de 36? 18. Beleza? Ótimo. Bom, e se eu queimei só o tórax? Opa, informação importante. Tenho o tronco anterior e posterior. Beleza. Eu não queimei a parte posterior, então só queimei a parte da frente, então eu tenho distribuição de 18%, entre tórax, tórax e abdômen. Tudo bem? A informação que eu te passo aí é, o paciente teve a queimação só do tórax. Qual que é a metade de 18? 9. O cara queimou 9%. E se na prova tiver assim? O paciente queimou o M tórax direito. M metade. Então a metade do tórax. Opa, o tórax completa esse aqui. Então a metade é isso. M tórax direito. Então ele queimou só essa parte aqui. Bom, se tudo aqui na frente corresponde a 18, porque a anterior era 18, a trás é 18, 36 tudo. Então na frente é 18. O tórax, só o tórax 9. A metade do tórax, 4,5. Então se você queimou só o M tórax, 4,5%. Vamos lá para o abdômen. O paciente queimou o abdômen. Se é 18 dividido por 2, 9. Se ele queimou o abdômen, ele queimou 9%. E se o paciente queimou o M abdômen esquerdo? Entendeu? Então galera, é isso. É você entender que 36 é o tronco todo. Anterior 18, posterior 18. E você pode fazer essas duas divisões entre tórax e abdômen para você chegar na conta exata, tá bom? Claro que na prova de concurso, na prova você vai ficar muito tranquilo porque ele vai te dar essas informações. Só cuidar para você não cair nesses pegas e fazer a soma correta, tá? Então, opa! É 36 dividido por 2. Anterior posterior 18. Ainda posso dividir tórax e abdômen. Ainda pode ser dividido em M. Então, se for em M, 4,5. 4,5, 4,5, 9, 9, 9, 18. 18 com 18, 36, ok? Eu tenho aqui o órgão genital que corresponde a 1%, tá bom? Então, na parte posterior, eu vou ter o quê? Eu vou ter 18% considerando ali tudo. Então, pega ali no meio, você pode colocar 9% de um lado, 9% de outro, tá? Porque lá atrás não dá para a gente ver direitinho a parte torácica e a parte abdominal, tá? Aí você faz ali no heliômetro, no dia a dia profissional. Opa! Até aqui tem costelas, né? Então, aqui é a parte posterior do tórax. Aqui é a parte posterior do abdômen. Você também consegue fazer essas divisões também, ok, pessoal? É isso, tá? É muito fácil. Então, vamos lá. A cabeça. A cabeça corresponde a 9%, tá? O que mais corresponde a 9%? Os membros superiores. Se eu tenho dois membros superiores, isso aqui corresponde a 18%, tá? O tronco corresponde ao quê? A 36%. Então, olha só que interessante esse esqueminha aqui, ó. 9 mais 9, 18. 18 mais 18, 36. Então, fica fácil também para você não errar. Claro, não tem 72 nos membros inferiores. Olha só. O que representa os membros superiores? 18 com 18, que é 36%. E o órgão genital, gente? Você já sabe, 1%. Então, olha só. Olha só que fantástico. O que dá para a gente fazer aqui, ó. Cabeça e pescoço? 9. 9 mais 9, 18. Membros superiores. 18 mais 18, 36, que é o tronco. Não tem nenhuma porcentagem maior que 36. Então, os membros inferiores é o quê também? 36. Se você somar tudo, vai ter o quê? 99. O que está faltando? 1%. De quem? Órgão genital. Beleza, galera? Então, sei lá. Você tem N possibilidade de você decorar e não errar isso aqui. 9%, ó. 9%, 9%, 9%, 9%. Tá? Se eu olhar para baixo, eu tenho meus membros inferiores. 18 cada um. E o tronco? 36, tá? Você pode também fazer esse esqueminha, tá? Cabeça e pescoço 9. 9 mais 9, 18. Menos inferiores, 18 mais 18, que é o tronco. E menos inferiores, 36. Tá bom? Se você colocar nessa ordem aqui, você querendo errar depois desse vídeo, não tem como. Ó, cabeça e pescoço, menos inferiores, tronco, menos inferiores e órgão genital. 9 mais 9, 18. 18 mais 18, 36, 36. E vai sobrar 1%, tá bom? Galera, espero ter ajudado vocês. Esse cálculo aqui no APH é importante. Por quê? É porque você precisa fazer uma reposição volêmica, ou seja, uma ressuscitação volêmica nesse paciente. E a gente usa a equação, né? A forma de Parkland. E essa forma de Parkland, eu preciso da porcentagem do corpo do indivíduo que foi queimada para eu chegar nessa conta, beleza? Você quer ver o Parkland? Então, curte aqui bastante que eu vou fazer esse vídeo ainda hoje. Beleza, galera? E depois eu vou fazer esse vídeo. Tchau.